Bom dia a todos, estando presente o Ministério Público e o foro completo aqui na primeira Câmara, declaramos aberta a sessão de hoje, 7 de fevereiro de 2024, inicialmente aprovando o ato de sessão anterior, não havendo manifestação aprovada, passamos então a pauta de julgamento e como os primeiros processos são de nossa relatoria, pedimos ao nobre conselheiro Antônio Cristal, que possa então presidir os trabalhos. Obrigado, presidente, meu bom dia ao nosso procurador João Isidro, conselheira Nalu Maria, conselheiro Número, nosso presidente da primeira Câmara, nosso bom dia, bom dia àqueles que estão nos assistindo e ouvindo pelos nossos canais. Só para dar início à sessão, temos os processos da relatoria do conselheiro Antônio Malheira, processo 1 da pauta, a qual eu passo a palavra ao nobre relator. Obrigado, excelência. Excelência, ouvido a nova conselheira Nalu, e vossa excelência, o novo procurador, doutor João Isidro, eu pediria para nós julgarmos em bloco os primeiros 12 processos de nossa relatoria, porque eles são todos relativos à aposentadoria. Pois não, presidente, Malheira, o doutor João Isidro, julgamento em bloco do processo 1 ao 12º. De acordo, senhor presidente. Conselheira Nalu. De acordo, senhor presidente. Essa presidência também concorda. Com a palavra, excelência, conselheiro Malheira, julgamento em bloco. Obrigado, excelência. O primeiro processo, 130-525, trata da aposentadoria da servidora pública do quadro pessoal da Secretaria de Educação, senhora Terezinha de Oliveira Tamburini, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, com 30 anos, 270 linhas de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, sendo necessário, no entanto, o seu reenquadramento da classe 1, referência 6, para a classe 1, referência 8. Segundo processo, 141-915, aposentadoria de servidora do quadro pessoal do Estado da Secretaria de Saúde, senhora Maria de Lourdes Pinheiro Leal, agente de saúde pública, grupo 2, referência 8, 30 anos, 163 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, sendo necessário, sendo necessário, o seu reenquadramento no grupo 2, da referência 4, para a referência 8. Processo 142-127, aposentadoria da Secretaria Estadual de Educação, da senhora Railda Nascimento da Silva, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, com 30 anos, 162 dias de serviço, líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, necessitando também do reenquadramento da classe 1, referência 6, para a referência 8. Quarto processo, 142-212, aposentadoria da Secretaria Estadual de Saúde, da senhora Nilson, de Moura Lopes, no cargo de técnico de contabilidade, grupo 3, referência 8, com 35 anos, 242 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, necessitando também do reenquadramento do grupo 3, referência 7, para a referência 8. Processo seguinte, 142-825, Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria Francisca Moreira de Souza, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, 25 anos, 343 dias de serviço líquido, fazendo de jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com o seu enquadramento corretamente fixado na classe 2, referência J, com R$ 5.725,39, de provêncio. Processo 143-052, Secretaria Estadual de Educação, senhor Renê Vasques Torres, professor, professor PS1, 25 horas, classe 1, referência AF, 36 anos, 80 dias de serviço, fazendo de jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, enquadramento e fixação de provêncios na classe 1, referência AF, com R$ 1.595,76, de provêncio. Processo 144-356, Secretaria Estadual de Saúde, senhora Antônio Nascimento Martins, auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, referência 8, 37 anos, 15 dias de serviço, fazendo de jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, no grupo 1, referência 8, com provêncio de R$ 2.144,64. Processo 144-767, Secretaria Estadual de Educação, senhora Veroni Antunes Maciel, professora de nível superior, 30 horas, classe 1, referência J, com 25 anos, 223 dias de serviço líquido, fazendo de jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com enquadramento na classe 1, referência J, R$ 5.782,12, de provêncio. Processo 144-774, Secretaria Estadual de Educação, senhora Terezinha dos Anjos Tumé, professora de nível superior, P2, 30 horas, classe 2, referência J, 25 anos, 108 dias de serviço líquido, fazendo de jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com enquadramento de fixação de provêncio na classe 2, referência J, com R$ 6.215,78. De provêncio, processo 144-781, aposentadoria da Secretaria Estadual de Educação, da senhora Margarete Nobre Vasconcelos, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, 33 anos e 56 dias de serviço líquido, fazendo de jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, foi individuamente enquadrada na referência 6, da classe 1, e o certo é na referência 8. Processo 144-788, Secretaria Estadual de Educação, senhora Ofélia Daraújo Lima, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência H, 31 anos, 298 dias de serviço líquido, fazendo de jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, na classe 2, referência H, com R$ 2.808,41 de provêncio. E, por último, o processo 144-152, da Secretaria Estadual de Educação, do senhor José Donizete dos Santos, professor de nível superior P2, 30 horas, classe 2, referência J, com 36 anos e 225 dias de serviço líquido, fazendo de jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, na classe 2, referência J, com R$ 6.215,78 de provêncio, de provêncio. O doutor Parque se pronunciou em todos os processos, são os relatórios, Excelência. Obrigado, presidente. Conselheiro relator, Antônio Malheiro. Com a palavra, sua Excelência, o procurador para a sua mãe, que está passando. Obrigado, Excelência. Em todos os processos, os pareceres ministeriais acompanharam o princípio da área técnica regional que certificou o rumprimento das exigências legais a cada uma das aposentadorias que acabaram de ser mencionadas. Em razão disso, os pareceres ministeriais são pela legalidade e registro dessas aposentadorias nesse tribunal. Com os pareceres, senhor presidente, senhora e senhora sucedente. Obrigado, nobre procurador. Em votação, conselheira Nalu Maria. Acompanhe os votos do senhor presidente. Excelência, eu não votei, Excelência. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. É porque está alinhado. Não estamos alinhados. Nós e o Ministério Público, é porque eu disse... Com a palavra, sua Excelência, o relator para o seu voto. Não, mas nesse sentido também, no mesmo entendimento do novo procurador, pela legalidade e registro com as alterações, notificação dos servidores e dos institutos, do Instituto Arquiprevidência, após pelo arquivamento dos autos. É o voto, Excelência, na mesma linha, tá? Agora sim. Em votação, conselheira Nalu Maria. Acompanhe os votos, senhor presidente. A presidência também acompanha o voto aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Eu devolvo a palavra a sua Excelência, o nosso presidente da Primeira Câmara, com os meus agradecimentos. Obrigado, Excelência. Obrigado pela condução. E agora damos sequência à pauta com o processo 140-887. E tem a Vossa Excelência, conselheiro Antônio Cristóvão, como relator, que eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, também no mesmo sentido de julgamento em bloco, gostaria de julgar em bloco os processos da minha relatoria, o 13º ao 19º processo. Pois não, Excelência. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado. Todos os processos foram bem analisados pela DARF, o ARC-GCE, por meio de relatórios técnicos emitidos nos autos, propondo a legalidade e o registro de todas as aposentadorias. O doutor Parque se pronunciou em todos os processos. Pois não, Excelência. Com a palavra, o novo procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, as aposentadorias de Maria José Cruz do Nascimento, no cargo de professor P2, 25 horas, grupo 4A, nível 2, letra I, da Secretaria Municipal de Educação, Rio Branco. Ademilson Braga de Lima, no cargo de professor P2, 30 horas, classe 1, referência J, da Secretaria de Estado de Educação. Socorro Maria Rosas da Silva, no cargo de apoio administrativo, nível 1, classe 1, referência 8, da Secretaria de Estado de Educação. Eliane Medeiros da Silva, no cargo de professor P1, grupo 3B, nível 1, letra I, da Secretaria Municipal de Educação, de Rio Branco. Adeneval Ribeiro Soares, no cargo de auxiliar de enfermagem, grupo 3, referência 7, da Secretaria de Estado de Saúde. Célia Regina Alexandre de Mello, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, referência 8, já corrigida, da Secretaria de Estado de Saúde. E Maria José de Almeida Tavares, no cargo de apoio administrativo, nível 1, classe 1, referência 8. Esta, aposentadoria voluntária por idade, comprovens proporcionais ao tempo de contribuição. Em todos esses processos, o Ministério Público acompanhou o entendimento da área técnica desse tribunal, que certificou o cumprimento de todas as exigências legais atinentes a cada uma dessas aposentadorias. Em razão disso, os pareceres ministeriais são pela legalidade e registro das respectivas aposentadorias do âmbito desse tribunal. Este é o parecer, senhor presidente, senhor e senhor conselheiro. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, sua excelência, o novo conselheiro relator, para sua conclusão e voto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, no mesmo sentido do doutor Marquê, pela legalidade e o registro de todas as aposentadorias, pelo encaminhamento ao arquivo de evidência, ao RDPREV, para dar ciência da legalidade, encaminhamento também, notificação aos servidores de aposentadoria, para dar ciência da sua aposentadoria, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigado, novo conselheiro. Em votação, conselheira Nalu. Acompanhe os votos, senhor presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator. Passamos, então, agora ao processo vinte da pauta, o 133.561, que tem como relator a nobre conselheira Nalu Maria. Aqui eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, como também cumprimentar o doutor João, cumprimentá-lo, querido Cristóvão, Janaína, todos que estão nos assistindo e ouvindo. Conforme decisão, senhor presidente, também gostaria de colocar meus processos em pauta do que seria do vinte ao trinta. Pois não, excelência. Excelência com a palavra. Obrigada. Já coloco que o vinte e sete, senhor presidente, a pedido do Ministério Público para que tenha uma nova análise, que é o processo cento e quarenta e quatro, setecentos e trinta e cinco, vinte e sete, eu vou retirar de pauta. Os outros, eu vou colocá-los em bloco. Obrigada, senhor presidente. O processo vinte é o cento e trinta e três mil e sessenta e um, é todas as aposentadorias que vão do vinte ao vinte e seis, o vinte e sete eu vou retirar, o vinte e oito ao vinte e nove, tiveram, e o trinta, tiveram apreciação da nossa quarta GCR, todos devidamente compareceram do Ministério Público de Contas, devidamente todos instruídos. São os relatórios, senhor presidente. Obrigado, nova conselheira, com a palavra, nova procuradora, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, as aposentadorias de Francisco Araújo da Silva, no cargo de professor, PS2, trinta horas, classe 1, referência E, da Secretaria de Educação. Maria Helena da Silva, no cargo de apoio administrativo, nível 2, trinta horas, classe I, referência J. Almir de Lima Neri, no cargo de apoio administrativo, nível 1, vinte e cinco horas, classe I, referência 8. José Dorismar Chaves de Souza, no cargo de professor, nível 1, vinte e cinco horas, classe I, referência J. Maria Rosália Oliveira Alencar, no cargo de professor, P2, trinta horas, classe I, referência J. Antônio Ferreira Alves, no cargo de professor, P1, trinta horas, referência 9. Maria Eudilene de Souza, farrapo, no cargo de professor, P2, trinta horas, classe II, referência H. Luzenira de Souza Santos, no cargo de professor, P2, trinta horas, classe II, referência J. Maria da Glória Batista Ferreira, no cargo de técnico em contabilidade, grupo 3, referência 8, da Secretaria de Estado de Saúde. Maria da Glória Batista Pereira, no cargo de professor, P2, trinta horas, classe II, referência J. Em todos os processos, os pareceres ministeriais são, pela legalidade e registro das aposentadorias no âmbito deste tribunal, uma vez que a área técnica certificou o cumprimento de todas as exigências legais atinentes a cada uma das aposentadorias. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhor conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, a nobre relatora, conselheira Nalu Maria. Obrigada, senhor presidente. Devidamente lido os nomes, os onde foram aposentadas, a modalidade. Vou direto ao voto. Reconhecimento da legalidade e registro nesse tribunal das aposentadorias dos servidores e servidoras mencionados. Notifique as servidoras e os servidores para tomar conhecimento dessa decisão. encaminhe-se cópia do feito ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência, para tomar as medidas cabíveis. E após a sua maioridade de cheiro pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o voto da nobre relatora, presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu sua anonimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Encerrada a pauta de julgamento, passamos então às comunicações. Com a palavra, o novo procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Nada a comunicar, a não ser parabenizar a vossa excelência pela condução dos trabalhos, agradecer à equipe técnica do tribunal que nos auxiliou no trabalho dessa sessão e aos ouvintes que nos acompanharam pela rádio web. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, sua excelência, o conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, senhor presidente, agradecer a todos que estão nos ouvindo ou assistindo. Agradecer a vossa excelência, conselheira Nalu, Janaína, nosso procurador, doutor João Isidro, desejar a todos um bom final de dia e um excelente carnaval. Obrigado, novo conselheiro. Com a palavra, sua excelência, conselheira Ana Lua Maria. Seu presidente, quero parabenizar pela condução dos trabalhos, cumprimentar o João, levar toda a solidariedade em nossas orações da sua sobrinha, que vai dar certo, a cirurgia, como também da querida Núbia, esposa do conselheiro Cristóvão. Nossas orações para todas. E também dizer que o conselheiro Miola esteve aqui, que mandou um abraço muito grande para o conselheiro Cristóvão e para o senhor, conselheiro Malheiro. Deixou de presente uma caneta. pobre, por favor, porque fez questão de deixar a lembrança. Tem um carinho muito grande, não só o conselheiro Miola, mas a nível de Brasil. Todo mundo tem um carinho muito grande pelo conselheiro Cristóvão, o conselheiro Malheiro. São muito queridos, como também o João, mais o pessoal do Ministério Público de Contas, que também tem um carinho muito grande pelo João. E a gente aproveitou e fizemos uma conversa, uma roda de conversa com o Miola, e foi muito agradável. O Miola tem uma experiência muito grande e ele fala para todo mundo, porque todas as funções ele já foi dentro do Tribunal de Contas. Então, é muito legal. Ele deu um show na roda de conversa. Foi pouco tempo, mas foi extremamente agradável a conversa. Então, só pedir para os dois, não esquecer de cobrar a caneta, que foi deixada com presente com muito carinho. Pode deixar, conselheira. Obrigado, conselheira. Queria aqui fazer coro com tudo que foi dito, pela nossa torcida para a recuperação das duas senhoras, e enaltecer a presença do conselheiro Miola. Experiência grande nos tribunais, é sempre muito bom conversar. Não pude estar presente, mas mandei uma comunicação para ele em função disso. Mas isso é muito bom, essa troca de experiência sempre renova nossos conhecimentos, nossas ideias, nos moderniza. Muito bom. Então, assim sendo e não havendo mais nada a tratar, encerramos a presente sessão, convocamos para dia e hora regimental a nova sessão, cumprimentando todos aqueles que nos acompanharam. Encerrada, então, a sessão. Música 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 Música